Oi pessoal, tudo bom? Eu amo com vocês, espero muito que sim Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Se você já me acompanha, muito obrigada E eu peço pra você se inscrever aqui no canal Nesse botãozinho vermelho Deixar aquele like assim pra cima Me seguir nas minhas redes sociais No meu Instagram Que eu vou deixar linkado aqui nos comentários No primeiro comentário vai estar fixado aqui Então Deixa eu juntar aqui, feiura né Então vai lá e me seguir nas minhas redes sociais Por favor, tá bom? No vídeo de hoje, gente Eu vou ensinar vocês a fazerem Esse porta-doces Olha que perfeito Olha Lousinha Eu vou estar ensinando vocês a fazerem Esse porta-doces E vamos lá pro passo Credo? Vamos lá pro passo a passo Vamos lá Eu vou começar aqui pegando O meu molde Que eu já fiz aqui Gente, então vamos lá Pra começar Eu vou começar aqui pegando O meu molde Que eu já fiz Pra fazer esse molde O que que eu fiz? Eu peguei uma folha de papel Já usada Aí eu peguei Alguma coisa reta Assim Porque eu não tenho régua Aí eu fui dando espaço Aqui Ó Marquei assim A altura que eu queria Fazer um exemplo pra você Marquei Marquei a altura que eu queria Marquei mais ou menos a distância Que eu quero De um para o outro Aqui Marquei Marquei o outro aqui na frente Ó Aí marquei assim Aí Dei outra marcadinha aqui na frente É só um exemplo, tá gente? Pronto Aí Eu vim marcando aqui Só mais ou menos Ó Já marquei a altura E a largura Aí eu só vim marcando aqui Aí Daqui Você tem que medir É A diferença que você quer De uma escadinha pra outra Ó Que nem aqui Aí já marquei aqui Vou marcar mais ou menos aqui Vou medir mais ou menos a altura Que eu quero De uma escadinha pra outra E vai ser aqui Marquei Agora eu vou medir Agora eu vou medir De uma pra outra Vai ser aqui Marquei E agora eu só fiz Recortar Toda essa marcação aqui Ó A escadinha E ficou pronta E ficou pronta O nosso molde Agora pegando o nosso molde Já pronto A gente vai colocar no papelão Aqui no papelão Vamos mirir o lugarzinho certinho Vamos Marcar Vou marcar aqui E volto pra mostrar Pra vocês Pronto gente Já marquei Todo o meu papelão Aqui ficou duas marcações Porque eu tinha colocado No lugar errado Tá vendo Eu coloquei muito alto E ia perder Essa partezinha do papelão Então eu abaixei assim E fiz Uma nova marcação Pra ele ficar Retinho Se o seu papelão For um papelão grosso Que nem o meu E bem resistente Você só precisa Fazer dois Desse daqui Mas caso ele seja Um papelão Fininho Você faz dois Ou três Aí depende Do papelão de vocês Como o meu é muito grosso Eu vou fazer dois Que vai ficar um De cada lado Aí agora Eu vou recortar Essa parte E com esse mesmo molde Eu vou fazer A outra parte E volto pra falar Com vocês de novo Pronto gente Já cortei as duas partes Agora a gente vai pegar Outro papelão Vou pegar aqui Vou pegar desse lado Você vai pegar Vai medir A grossura A grossura Do seu Aqui Da sua escadinha Que é pra medir Exatamente O tamanho Certinho Que tem que ficar Sua escadinha Vai medir Vai medir Vai medir os três lados Ó Mede 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 Pronto Feita essas três Medição Você vai medir O tamanho Que vocês querem Por exemplo O meu Eu quero É nessa largura Eu vou marcar Desse lado Também É um exemplo Tá gente E vou Recortar Marquei Vou recortar Vou recortar O meu E volto Pra mostrar Vocês Pronto gente A parte das escadinhas Tá cortada Como meu papelão É muito grosso Eu vou cortar Só um Porque ele é muito grosso Mas o que vocês For fino Vocês cortam Dois Duas partes Dessa Pra colar assim Uma em cima Da outra Mas como é muito grosso Não precisa Agora vocês vão Cortar Dois pedaços De papelão Pra colocar Nessa parte Aqui Pra fechar Pra não ficar aberto Mas fica a critério De vocês Eu vou colocar Porque no outro Que eu fiz Eu não coloquei E eu não gostei Do acabamento Eu não achei Que ficou muito legal Quando eu passei O EVA Então eu vou cortar Três partes Uma pra colar Aqui Outra aqui E outra aqui Da mesma forma Que eu ensinei Vocês a cortarem Esse daqui Vocês vão fazer Com essa parte Aqui Pronto gente Já cortei As três partes Essa parte Pode ser fininha Não tem problema Tá Eu já cortei Três partes Uma pra cada escadinha Agora vocês vão Pegar um papelão Vai pegar A escadinha De vocês E vai medir E vai fazer Esse risco Aqui de baixo Vai medir Essa parte A largura E o tamanho Da sua escadinha E vai fazer Esse quadradinho Aqui de baixo Que vai estar Tapando Essa parte Aqui todinha De baixo Mas esse É opcional Tá Você vai colocar O papelão embaixo Se você quiser Caso você não queira Não precisa Tá E vai fazer A mesma forma Do outro lado O quadrado Que é o tamanho Um exemplo Aqui ó Você vai colocar Aqui É esse É o tamanho E aqui É a Medida É a largura Da parte Que você vai Colocar Atrás E da mesma Forma Você vai fazer Pra colocar Embaixo Caso você Queira Bom Gente Aqui está Todas as nossas Partes Já coladas Ou cortadas Agora A gente Só vamos Colar A gente Vai colar Essa parte Primeiro No papelão Vai Colar Essa Os dois lados Tá Cola Esse lado Esse lado Depois A gente Cola A parte De trás Aí a gente Vai colando As escadinhas E A parte Assim Que está Pra tapar Né Eu vou Colar o meu Aqui E volto A mostrar Vocês Como ficou Vocês Podem Colar Com cola Quente Aquelas Colas Instantâneas Colar Minuta Que bom Colar Branca Né Qualquer Cola Vocês Que escolhem Bom Gente Ficou Mais ou menos Assim Nossa Porta Doces Aqui Ficou Algum Falhadinho E aqui Em cima Eu não Precisei Colar Essa Parte De cima Porque Como eu Falei Ele só Precise Segurar Aqui Na frente Porque É pra Segurar O EVA Pra ele Não Ficar Assim Pra Dentro Mas O Mais Importante Essas Três Par Essas Aqui Que está Mostrando Aqui Não Tem Problem Porque Quando A gente Colocar O EVA Vai Cobrir Todinho Agora A gente Vamos Vim Pra Parte Do EVA Pra Parte Do EVA Vocês Vão Pegar O EVA Da cor Que Vocês Quiserem O meu É Vermelho E Branco Vocês Vão Medir Aqui Deixa Sempre Sobrando Um Pouquinho Dos Virei Mostrando O recorte Vai recortar Aqui Do lado E vai Colando Aos Poucos Eu vou Colar o meu E volto Pra mostrar A vocês Gente Já Colei O EVA No formatinho Da escada Eu comecei Colando aqui Por baixo Virei assim e comecei colando aqui por baixo, olha. Deixa eu virar aqui pra vocês. Como eu falei, essa partezinha que tinha, tá aberto, não mostra, tá vendo? Aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai cortar essas partezinhas que eu falei que vai deixar sobrando. E vamos dobrar assim pra dentro. Pra não ficar mostrando a parte, não ficar mostrando os retalhos, né? Quando a gente faz essa parte, não vai ficar mostrando essa parte aqui, ó. Que é os pedacinhos que a gente tá, o acabamento vai ficar perfeito. Tá bom? Vou terminar o meu e volto pra mostrar pra vocês. Aí, gente, já colei o EVA. Olha o acabamento como vai ficando bonito. Tá vendo aquela parte que eu falei, que tava veste, não tinha problema, tá vendo? Não cobriu toda. Agora a gente vai fazer essa parte aqui com a outra cor. Ou com o branco mesmo, a cor é vocês que vão escolher. Como o meu casamento já falou que é branco e vermelho. Tá vendo? O acabamento fica perfeito. Agora, do mesmo jeito que a gente veio aqui, a gente vai fazer desse lado, só que com o vermelho, né? Mas é a mesma coisa. Só que não precisa deixar passando, como a gente deixou aqui com o branco, pra tá fazendo esse acabamento, tá? Não precisa deixar esse acabamento. A gente vai cortar retinho, aqui, ó. Tá vendo? Vamos colar. Ou você vai botar assim, ó. Você vai colocar o EVA. Vira a caixinha, né? O nosso porta-doce. Faz a demarcação e cola. Ou você pode colar o EVA já no nosso porta-doce e só ir cortando. Eu vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pronto, gente. Já fiz a parte dos lados. Olha como ficou perfeito o acabamento. E como eu disse, aquelas partes que estavam, que não, eu botei papelão aqui e aqui atrás e tal. Não dá pra ver, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o EVA que sobrou. A gente vai cortar a tira. Duas tiras. Uma pra esse lado e uma pra esse. Uma tira fininha. Que é pra combinar com uma flor que a gente vai colar. Você tira e vai colando. Vou colar a minha e volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente, como ficou. Olha o acabamento aqui perfeito. Tá vendo? Tá vendo que não ficou mostrando nenhuma partezinha daquela que ficou aqui aberta aqui. Tá vendo? O acabamento ficou perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Agora a gente vai fazer a flor pra colocar e acabou. Pra fazer a flor, vocês vão precisar daquele moldezinho que eu ensinei vocês a fazerem aqui no canal, tá? Quem não viu, dá uma pesquisadinha aqui no canal que tem, se não vai fazer o molde da flor. Vocês vão precisar cortar cinco desse aqui, tá bom? Bom, gente, já cortei aqui as cinco partes. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão passar cola aqui no meio e vão fechar ela dessa forma. Passar isso nas cinco partes. Pronto, gente, já colei. Agora vocês vão fazer. Vocês vão pegar desse mesmo jeito que tá aqui e vão colar uma na outra. Caso precise, pode cortar essas pontinhas aqui pra ela ficar bem retinha. Não tem problema nenhum. Vou colar a minha e volto pra mostrar a vocês. Pronto, gente. Já colei a minha florzinha, ó. Eu cortei as pontinhas aqui, como vocês estão vendo. Aqui, ó. Traz como é que fica. Agora vocês vão pegar uma folha verde, né? Dobrar-se no meio. E desenhar uma folha e cortar. Não corta essa parte aqui de baixo que tá drobada, tá, gente? Faz a folha e recorta. Pronto, gente. Já cortei, ó. Virei assim. Marquei certinho, cortei. E ela fica assim, ó. Agora eu vou passar cola aqui na folha, no meio. E vou colar a minha florzinha assim, ó. Bem no meio mesmo. Caso a sua folha fique grande, você pode tirar. Fechar e recortar de novo. Mas, pra mim aqui, a minha tá ótima. É porque eu vou colocar no meio certinho. Vou medir e vou colar. Pronto, gente. Já cortei. Agora é só vocês fazerem uma bolinha e coloquem no meio. E colar aonde vocês acharem melhor. No meu caso, eu vou colar aqui desse lado. Porque eu já tenho o outro pronto. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Pronto, gente. Já colei. E olha como ficou perfeito. Olha o acabamento. Perfeito, né, gente? Agora, olha o que eu fiz ontem. Olha. Tá vendo? Eu falei pra vocês que eu não tinha colocado aqui a parte de baixo. E olha como ficou. Não ficou tão legal, né? Ó, vira. O acabamento. Nada ficou legal. Já esse. Ficou perfeito. O acabamento. Tudo perfeito. Eu não vou ver a senhora. Eu não vou ver a senhora. Você não desiste? Você não vai embora mesmo? Vou esperar o meu filho e já morrer. Ai, a gente tá me esquecendo de uma coisa. Eu acabo de pegar essa correspondência que eu não cortaria. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal. E deixar o like assim pra cima. Não ligue pro meu cabelo, gente. Isso tá horrível. Eu sei. E não esquece... Piorou. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Que eu vou deixar fixado aqui nos comentários. Um beijo. E até o próximo vídeo.